Música Tintubers News, Jezabel, deixe seu like, assine o canal, compartilhe o vídeo, ative as notificações, capítulo 36, terça-feira, 11 de junho. Nabote pergunta a Jezabel porque quer que Tadeu fique no palácio e ela responde que quer que ele ensine a produzir vinhos maravilhosos, Tadeu aceita ficar no palácio. Obadias e Barzilai ficam chocados quando Nabote diz a eles que Tadeu ficará no palácio em troca de Mikaias e Noam. Ela não deixa Acabe sair do quarto e o seduz incansavelmente. Acabe quer ir para a sala do trono e ela não deixa ele levantar da cama, seduzindo, beijando e abraçando-o. Nabote visita Hanna e Temina na casa de Baltazar e diz que ela suspendeu as buscas e o sacrifício de Shaya e a libertação de Mikaias e Noam. Mas em troca exigiu que Tadeu ficasse hospedado no palácio e elas se chocam. Jezabel deitada sobre o peito de Acabe diz que tem um pedido a fazer. Obrigada por sua visita. Comentários e não se esqueça o link do capítulo de hoje está na descrição ou nos comentários fixado para melhor visualização. Até a próxima. Amém. Amém.